Olá, eu sou Fadi Andoso e este é o Just Quilt e hoje nós temos um bloco do dia que é o Double Four Patch. Quando você não tem muita intimidade com quilts, você olha trabalhos que tem um mundo de quadradinhos, vários quadradinhos. A gente imagina que normalmente as pessoas costuraram um quadradinho depois do outro. Pode ser que você queira fazer dessa maneira, que você tenha muito tempo disponível e o ócio é parte da sua vida, então você quer costurar quadradinho por quadradinho, ou então não, você quer juntar e trabalhar bem as estampas. Mas existem jeitos, maneiras de a gente otimizar o processo de construção dos seus blocos. E hoje eu vou te mostrar como você pode, ao invés de juntar quadradinho por quadradinho numa construção de four patch como essa, a gente pode trabalhar com faixas, ganhando tempo, dinheiro, ficando ricas e tomando champanhe enquanto a gente costura o bloco. Normalmente, a gente imagina que pra construir um bloco onde eu tenha quatro quadradinhos juntos, que é um four patch, né? Four patch, quatro pedacinhos, quatro quadradinhos de tecido, todos do mesmo tamanho. A gente precisa cortar esses quatro quadradinhos, depois eu junto esses dois, esses dois e uno isso aqui. Dá pra fazer assim também, só que você vai levar mais tempo pra fazer isso. Quando você costura faixas e as duas faixas têm o mesmo tamanho, eu simplesmente vou cortar aqui, ó, no mesmo tamanho. Todas as medidas deste bloco, elas estão lá no meu site. E aí, ó, pra você conseguir esse mesmo desenho, é só você, depois de ter cortado as faixas, inverter. Então, aqui eu economizo tempo, porque eu já costurei uma mega faixa dos dois tecidos, e depois eu só vou virando e construindo. Eu gosto de falar do patchwork, é mentira, tudo uma farsa, uma grande farsa, que a gente acha que é um negócio super, ultra, mega complexo. É sim um pouquinho difícil, mas se você tem boa vontade, tecidos maravilhosos, e sabe os segredos, assim, esses pulos do gato, essas malandragens todas, dá pra fazer muito mais rápido. Como eu já mencionei, as medidas estão todas lá no meu site. As medidas que vocês vão cortar essas faixas aqui. Naturalmente, essas faixas, elas podem ser de qualquer tamanho. Eu tô trabalhando com faixas de duas polegadas e meia, mas você pode fazer faixas mais largas, mais finas, né? Você escolhe o tamanho das faixas que você gosta, que você quer fazer. Eu trabalhei o tempo todo desse quilt aqui, nessa brincadeira toda, eu trabalhei com um neutro, que é o branco, tá? Que vai ser o nosso neutro. Veja que esse branco lindo da Colts, ele tem uma estampa, mas o background do bloco, do tecido, o fundo do tecido é branco. Então, simplesmente, a gente vai cortar faixas de ourela, a outra ourela do tecido, tá? E aí, você vai juntar direito com direito do tecido, né? Vai juntar essa faixa todinha, vai costurar isso aqui sem... sem ficar pensando muito na vida. Vai embora, vai costurando aquela coisa Thelma e Louise, assim, vou... vou... vou embora. Pra montar os blocos, você vai cortando as fatias, né? E vai fatiando, vai cortando os pedacinhos. E aí, depois que você tem esses pedacinhos, você simplesmente vai girá-los. Pra eles ficarem nesse desenho aqui, ó. Certo? Como eu abri as costuras, vai ficar muito mais fácil de eu encontrar, porque eu vou tombar, assim, ó, direito com direito. E aí, eu vou colocar um alfinete bem nessa junção aqui. Tá dando pra ver, diretor? Ó. Você pode colocar um alfinetezinho assim, tá? O alfinete... Sempre uma dica que eu gosto de dar, diretor, uma dica bacana. Sabe aquela coisa do começo do ano, uma vida nova? Essa dica é aquele momento, tá? Sempre aponte a ponta do seu alfinete pro lugar onde você tem que passar a costura. A gente vai ver aí, em outros episódios, que dependendo se você não tem esse cuidado de apontar pro lugar onde você tem que passar a costura, às vezes você costura de outro lado e... muda todo o desenho do bloco. Então, sempre coloca já essa meta na tua vida, de sempre apontar pro lugar onde você tem que passar as costuras. Ok? Então, aqui eu vou fazer isso, ó. Vou juntar direito com direito. E vou colocar um alfinete e vou passar uma costura. Tá? Lembrando que a gente tá costurando tudo com um quarto de polegada. Novamente, eu vou abrir a costura. Então, esse aqui é o resultado do bloco. Ao invés de eu costurar os quatro quadradinhos, um a um, costurei as faixas e cortei tudo, tá? Então, olha só. Agora, o bloco final, né? O bloco final, como ele vai terminar, a gente vai adicionar aqui, ó. Um desse e um desse. Ou seja, dependendo do tamanho que você vai escolher as suas faixas, você pode ter bloco, você pode ter four pads maiores ou menores. A soma dos dois que é transformado nisso daqui, é que vai dizer qual é o tamanho desse quadrado liso, desse quadrado que não tem costura nenhuma, que vai fazer parte do bloco. Então, aí você pode variar o tamanho do bloco do jeito que você quiser. Tá? Então, o meu T ficou com esse tamanho, que é o tamanho que eu disponibilizei pra vocês, o projeto gráfico no meu site. E esse vai ser o design. E na descrição do vídeo. Hã? E na descrição do vídeo. E na descrição do vídeo, que eu não vou apontar pra lugar nenhum. Aqui tá o endereço, eu não vou fazer isso, não conte comigo. E esse é o tamanho final do bloco. Vou colocar aqui, ó, gente. Ah, tá, entendi. Eu me recuso a fazer isso. Qual que é a dica final de tudo, resumo da ópera? Faça, comece, se você tá começando a fazer patchwork, procure fazer blocos simples, fáceis, e com dicas assim, que você pode fazer de forma mais rápida, porque isso vai te motivar a fazer crudes cada vez mais, ficar obsessiva fazendo patchwork, e vai ficar assim que nem eu, fazendo pilhas e pilhas de crudes, que eu adoro fazer crudes. Espero que você tenha gostado do bloco. Comente, deixe... Me mande fotos, me marque no Instagram, que eu adoro ver os blocos que vocês fazem, e a gente se vê no próximo episódio de Just Quilt. Tchau! Tchau!